Você tem vários investimentos, você tem alguns investimentos importantes. O primeiro investimento que a senadora colocou, da expectativa que ela tem com as pessoas que ela atendeu e ela citou esse número dela, a gente não quer fazer isso, a gente não quer gerar expectativa. Nós queremos fazer esse trabalho junto com a Anatel, apoiar a Anatel para fazer o mais rápido possível, dar toda a transparência ao Tribunal de Contas para que essas coisas não fiquem sendo questionadas. Mas poderá ser mais, menos, não importa. Mas o que importa é que é um investimento relevante e o que importa é que esse investimento não vai ser cobrado. E o que é importante que as pessoas não percebem é que nesse investimento, nesse dinheiro, está claro na lei que foi sancionada e vai ser regulamentada pelo decreto, estão também os bens reversíveis. Portanto, isso ajuda você a definir como é que esses bens vão ser remunerados e o valor que ele tem. Então, o que está bem claro no projeto de lei que foi sancionado na íntegra pelo presidente é exatamente esse sentido, que a gente possa ter essa amplitude e tudo isso esteja considerado no valor econômico que vai ser negociado. Além de uma coisa importante que é a renovação da licença, das frequências, que é o que vai caber a Anatel agora colocar. Esse pacote como um todo é que vai permitir os valores. Mas isso é um dos investimentos. Você tem outro investimento que é enorme também, que vem do leilão do 5G, que é maior, que pode ser tanto dessa ordem de grandeza também. Mas os dois ainda são menor do que o investimento real que tem no Brasil. O Brasil tem uma quantidade enorme de investimento para ser feito na transformação digital, que precisa dessas mudanças, precisa de outras coisas como o plano de IoT e precisa também aproveitar isso com outras áreas. Mas, principalmente, o plano de IoT, o 5G e essa modernização de telecom, nós estamos falando, aí sim, em quatro anos, em algumas centenas de bilhões de investimentos. Isso é mais do que duas, três, quatro vezes o que historicamente as empresas têm colocado. E isso é uma coisa bem ampla. Isso vem na área de TI, isso vem em uma série de outras coisas que nós vamos ter que apoiar para viabilizar. Esse é o grande investimento que o Brasil vai ter. Os outros dois virão como uma política que nós vamos poder direcionar através de uma regulamentação feita pelo governo, como um indutor de garantir o acesso e o avanço dessa infraestrutura em regiões que não terão concorrências naturalmente.